Mas o vendedor tímido vende? Vende, claro. Porque não é só o vendedor extrovertido, engraçado, bem-humorado que vende. Essa é uma característica que nós temos. E eu, como tenho essa característica e alguma facilidade pra lidar com ela, eu me aproveito disso, óbvio. Faço uso disso, você também. E no nosso caso, funciona, é legal. Agora, de repente o outro sujeito encanta de outra maneira. É isso aí. O brilho do olho pode ser de um cara tímido, de um cara mais reservado. Não é um problema, não é obrigatório ser extrovertido. Esqueça a ditadura do extrovertido, só os extrovertidos. Não tem uma receita mágica, né? Não tem, não tem receita de bolo. O cara pode ser, tem que ser autêntico, natural. E de alguma maneira, o santo do cliente bater com o seu. Mesmo você sendo tímido, alto, baixo, gordinho, magrinho, não interessa. Show, show.